Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas E o tema do vídeo de hoje é novidades da semana Vou mostrar umas suculentinhas aqui lindas que chegaram aqui pra venda Olha só que lindas Aqui tá minha Lessie, meu cachorrinho lindo Sempre andando né, sempre quem tem suculentas Sempre tem um cachorro, um gato, alguma coisa aí que acompanha né Esses bichinhos maravilhosos, vem junto no combo né Quem ama suculentas também ama animais Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu like que é muito importante Se inscreva aqui no canal, compartilha aí nas suas redes sociais Pra mais gente conhecer aqui o nosso cantinho, a nossa estufa aqui no sul de Minas Olha que lindo que tá ficando Eu vou mostrar essas lindas aqui pra vocês E vou mostrar também pra vocês esses cactos aqui que tão pra venda Que tão lindos, tão ficando a coisa mais linda do mundo Então vamos lá pessoal Olha só que coisa mais linda Essas aqui que chegaram São pra quem gosta já de comprar umas colônias bem lindas, já formadas Mas eu tenho também bastante suculentinhas também Pequenas, mudas pequenas Então temos aí pra todos os gostos Quem é se interessar é só me chamar aqui nesse whatsapp que tá aqui em cima Que eu já passo pra vocês o link do catálogo E é só passar o seu sempre que eu já calculo o frete pra vocês Como eu já disse, eu sou de Congonhal aqui no sul de Minas E envio pela transportadora GEDLog Aqui pra Minas eu envio por correio também Tá? Mas pra fora eu envio só pela transportadora GEDLog Quem se interessar, o valor mínimo para compras é 60 reais A partir de 60 reais em suculentas eu já envio A forma de pagamento é Pix, transferência bancária ou link do cartão No link do cartão tem um acréscimozinho de 5% Mas você pode parcelar aí até em 10 vezes Olha quanta coisa linda que eu tenho Essas aqui as novidades que eu vou mostrar pra vocês Já tem vídeo aí no canal mostrando aqui a bancada de vendas Que são todas essas maravilhosas aqui Que é essa bancada aqui completa Aqui tem mais umas linduchas E essa outra bancada aqui de baixo também Todinha, tem muita mudinha ali Daquelas baratinhas de 5,90 Potinho 5, tem de 9,90 7,90, né? E depois essas colônias maiores Que são um precinho um pouquinho mais alto Pra quem já gosta, né? De pegar uma planta já formadinha Então temos pra todos os gostos aí Bolsos, né? Olha só, vou mostrar aqui pra vocês As que chegaram O lindo do colar de pérolas Olha que fofinho que ele é Tá bem cheinho aqui Não tá com o plastiquinho Vou tirar aqui ainda pra colocar E chegou também Veio só um de cada O colar de azeitona Olha a diferença de um e de outro Olha O de azeitona As suas folhinhas são mais compridinhas Tá vendo? Ó, forma Um formato de gota E o de pérolas As suas folhinhas são redondinhas São umas bolinhas, né? Aqui ele tá mais desidratadinho Que chegou e eu ainda não reguei Mas olha que lindos que estão, pessoal Ah, eu adoro esses colares, né? Esses colares são de meia sombra, né? Pode pegar só um solzinho da manhã E agora o restante que eu vou mostrar pra vocês Já são de sol Olha que maravilhosa Essa colônia que chegou Dessa daqui Que é da Gavoids Red Tips Olha que linda Com duas Pote 11 Maravilhoso Essa daqui Pra quem se interessar É... Eu não sei os preços aqui De cor, tá? Que aqui tem algumas variações Então eu não sei Mas no catálogo Tá tudo atualizado Todo bonitinho Olha que linda essa Olha pra quem gosta Da goiabinha Tá vendo que linda? Pote 11 Maravilhosa Veio duas goiabinhas Veio essa Lindona E essa Que tá mais monstruosa Pra quem gosta Das branquelas Veio essa Maravilhosa aqui Da San Carlos De duas cabeças Olha que linda Pote 11 Cheio E também Essa grandona Pra quem gosta De uma só Com roseta Já gigante Que maravilhosa A San Carlos Gente É muito fácil Cultivo Tá? Brota por folhinha Por decapitação Não dá trabalho Nenhum E veio também Pra quem gosta De uma menorzinha Da San Carlos Olha que linda Pote 9 Maravilhoso Tá vendo que linda? Veio essa Maravilhosa aqui Que eu não sei A ideia dela Mas quando eu vi Não resisti Pra pegar Pra vocês Porque olha Que colônia Lindíssima Eu tenho Já dela Aqui na coleção Mas eu não sei Se alguém souber Pode deixar aí Nos comentários Que eu vou Agradecer Viu? Mas é linda 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 Ela fica com As bordas Mais vermelhas Essas aqui Que vocês estão Vendo Que eu tô mostrando Pra vocês Elas acabaram De chegar Pra mim Então elas ainda Não estão Nas suas cores Plenas ainda Elas vão ficar Mais lindas Ainda As suas cores Olha essa Estivele Arrubela Que coisa mais linda Pote 11 Enorme Tá vendo? Que maravilhosa Linda, né gente? Que coisa mais linda Olha essa Maravilhosa aqui Eu sou apaixonada Nessa aqui Que é a Sinocrassula Índica Olha que linda Pote 11 Lotado Eu tenho dela Pote 9 Também Pra quem se interessar E pote 11 Veio só uma Tá vendo gente? Que linda Ela ainda nem Tá tão vermelha A minha Dessa aqui Da coleção Tá vermelha Parece que tá pegando Fogo De tão linda Outra linda Que chegou Mais menorzinha Que o pessoal Ama Que é a Madiba Veio Madiba Pote 9 Mas eu tenho Também Madiba Pote 11 Achodózinha Perle Olha que Colônia Mais maravilhosa De perle Três Cabeças Lindas 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 Ainda vou Adicionar Essa aqui No catálogo Pra vocês Gente Olha Essa daqui Que é a Haneikada Tem uma Menor Já no catálogo Agora vai Entrar Essa linda Aqui Pote 11 Olha que linda Já tá soltando A haste floral A raneikada Gente Dá muita haste floral E as brotinhas Da haste dela Brota Todas Tá Então pra quem Quer aumentar A colônia Rapidinho Tem uma linda Olha Essa colônia De Echeveria Milky Way Que escândalo De linda Tá vendo Só Três Cabeças Maravilhosa Pote 11 A mina A mina Mina Não Brisa Olha eu Confundindo Olha a colônia De brisa Que linda Tá até Com florzinha Olha só Que linda Que é a florzinha Da brisa Gente Que linda Ela ainda não Tá em toda Sua cor plena Fica mais Colorida Ainda E veio Uma dela Pote 9 A pote 9 Tá mais colorida Já Olha Brisa Cote 9 Já tá pegando A cor Né Ficando rosinha Lindíssima Aqui Veio uma colônia Também Maravilhosa De sempre Vivo Eu não sei Falar pra vocês O qual Sempre Vivo A ideia dele Mas olha Que escândalo De lindo Já tá Uma colônia Perfeita Gente Olha Tem uma Duas Três Quatro De cá Tem mais mudas Cinco Seis Mudas Olha Que coisa Mais linda Pode colocar Numa bacia Já que já Vai ficar Perfeita Essa daqui Debaixo Tá parecendo Senhora Anacnoide Tô achando Que tem uma Que é diferente Olha só Sempre Vivo Aqui Pra quem Ama Como eu A Echeveria Paniculata Olha Que coleção Colônia Mais linda Olha Que tamanho Pote Pote Onze Lotado Tá Fora Já Do Pote Onze Esse Aqui Já Pode Ir Aí Pra Um Pote Quinze Ou Dezoito A Paniculata É Muito Fácil Cultivo Tá Se Adapta Muito Bem No Sol Ela Gosta De Bastante Sol Quando Ela Tá Bem Adaptada Ao Como Como Já Tá Grande Colônia Maravilhosa Cris Pat Beauty Pra quem Ama Essa Aqui Como eu Olha Que linda Duas Cabeças Maravilhosa Essa Branquelinha Linda A Cris Pat Beauty Ela Não É Difícil Cultiva Ela É fácil Cultiva Ela Só Não Gosta De Chuva Cultive A Sua Patente Frio Não Pegando Muita Chuva Olha Outra Enorme Pote Onze Gente Que coisa Mais Linda Perfeita Essa Daqui Então Ela É Uma Sinucrássula Eu Vou Deixar Embaixo Pra Vocês Se Eu Achar A Id Dela Certinha Qual Sinucrássula Ela É Aqui Ela Tá Meia Verdinha Porque Ela Ainda Não Está Totalmente Adaptada No Sol Mas Eu Tenho Até Uma Muda Dela No Pote Nove Pra Já Pra Venda Também Que Ela Tá Bem Ela Fica Nesse Tom Que Tá Essa Folhinha Aqui Ela Fica Toda Ela Nesse Tom Maravilhoso Tá Vendo Que Linda Gente Esse Pote Onze Lotado Tá Vendo Quanta Muda Outra Colônia Que A hora Que Eu Fiquei Apaixonada Ainda Nem Tá Com a Coloração Vocês Imaginam Que Isso Aqui Estiver Toda Vermelha Essa Daqui Estiver Abaixo Full Olha Que Colônia Mais Perfeita Gente Isso Daqui Já Pode Colocar Numa Cuia 21 Que Ela Vai Desenvolver De Uma Vez E Ela Já Ficando Adaptada No Sol Ela Fica Com A Cor Maravilhosa Aqui Eu Não Tô Por Perto A Outra Dela Eu Vou Mostrar Pra Vocês Daqui A Pouco A Outra Dela Que Já Tá Adaptada Aqui Pra Vocês Vê Cor Mais Linda Gente Isso Aqui É Um Escândalo De Linda E Colorida Fácil Cultivo Viu Muito Fácil Cultivo As folhinhas Brotam Ela vai Soltando Essas mudinhas Assim Laterais Fica Magnífica Outra Que Veio Perfeita Maravilhosa É Essa Daqui Que A Crassula Money Mark Variegata Olha Que Coisa Mais Linda Gente Veio Um Potinho Nove Cheio Olha Quanta Mudinha Ele Já Tá Soltando Olha Esse Tom Meio De Rosinha Já Coisa Linda Muito Fácil Cultiva Gente Não Tem Dificuldade Nenhuma Com Money Mark Tem O Vasinho Dela É Pouco Tem Ela Vai Virar Tipo De Uma Arvoretinha Enche Fica A Coisa Mais Linda Olha Que Fofucha A Paetente Frios Veio Essa Linda Da Paetente Frios Pote Nove Já Com Coloração Lindíssima Aqui Pra Vocês Vê Veio Uma Também Uma Sinocrassula Aqui No Pote Nove A Índica Tem Na Pote Onze E Veio Uma No Pote Nove Também Lotada Também De Bebês Olha Que Coisa Mais Fofa Veio Um Só Dessa Crassulazinha Aqui Que Eu Acho Ela A Coisa Mais Linda Do Mundo Olha O Formato Dela De Prilamidinha Coisa Mais Linda Eu Vou Achar A ID Dela E Deixar Embaixo Pra Vocês Mas Ela Vai Ficando Com A Cor Mais Vinho Igual Tá Por Baixo Das Folhinhas Adaptado Ao Pouquíssimo Tempo Já Tá Tudo Cheio E Também Veio Esse Lindinho Desse Ionio Zinho Eu Não Sei De Dele Mas Olha Que lindo Gente Ele Tem Uns Risquinhos Na Folha Um Tom De Vermelho Riscadinho E Ele É Nesse Formato Menor Mesmo Olha As Mini Arvorezinhas Gente Que Fofo Ai A Delicadeza Em Forno De Ionio Olha Só Que Lindo Muito Lindo Né E Veio Uma No Potinho Sens Da Apos Olha Que Fofuxa Essa Apos Linda Né Agora Eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Das Que Já Tinha Visto Eu Vou Achar Aqui Pra Mostrar Pra Vocês Abaixo Fulco Já Tá Toda Colorida Pra Vocês Verem Como Que Ela Fica Linda Que Veio Uma Colônia Maravilhosa É Da Polidones Olha Que Linda Gente Que Veio Pote Onze Lotado De Mudas Uma Colônia Maravilhosa E Fora Ela Veio Também Pote Onze Lindíssimo De Duas Cabeças Essa Maravilhosa Da Kubik Frosh Olha Que Linda Já Tamanho Adulto Duas Cabeças Lindas E A Chodosinha Que Eu Nunca Tinha Visto Vim Tão Grande Maravilhosa Pote Onze A Echeveria Dionísio Pote Onze Olha Que Linda Olha Que Show E Veio Uma Só Pote Onze Enorme De Duas Cabeças Olha Que Lindo Maravilhosa Né Quem Aí Também Ama A Dionísio Olha Pra Vocês Verem Essa Daqui Que É Uma Menorzinha Que Tá Mais Já Colorida Aqui Agora Vai Dar Pra Mostrar Pra Vocês Essa Daqui Ainda Tá Pegando A Coloração Ela Fica Bem Mais Colorida Do Que Isso Ainda Tá Vendo Que Fofa Que Cor Linda Da Baxu Olha Os Rabos De Macaco Que Lindo Que Tão Ficando Gente Olha Isso Olha Esse Pelo Branco Que Coisa Mais Lindo Esse Fofuxo Aqui Tá No Catálogo De Vendas Também Pra Quem Quer Um Rabo De Macaco Já Maior Olha Que Linduxo Ele Tem Aqui Olha Só Fez Uma Cicatrizinha Ele Sarou E Ficou Perfeito Tá Vendo Que Lindo Olha Só A distância Pra Vocês Verem Que Coisa Mais Maravilhosa Deixe Aí Nos Comentários Quem De Vocês Também Apaixonada Pelos Rabos De Macaco De Gato Olha O Meu De Gato Ali Que Lindo Olha Aqui Tem Outro De Macaco Que Tá Ficando Lindo Agora Também E Aqui É A Minha Matriz De Rabo De Gato Olha Que Fofo Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês Também Os Cactos Amendoim Que Estão Lindos Para Quem Não Conhece Ainda Esse Daqui É O Cacto Amendoim Ele Dá Uma Flor Laranja Lindíssima Esse Aqui Tava De Flor Esses Dias Olha Já Secou A Flor Mas Olha Que Lindinho Que Ele É Também Gente Olha Cuia 21 Lotado Ai Eu Estou Ansiosa Para Eles Soltarem Mais Flores Aqui Muito Lindo Quem Gostar Quem Quiser Já Comprar Uma Coinha Cheia Já Tenho Aqui Coinha Linda Dele E Olha Os Outros Rabos De Macaco Coisa Mais Linda Gente Olha Já Ficando Comprido Já Ficando Peludo Olha Só Mostrar Aqui Para Vocês Que Coisa Mais Linda Olha Gente Que Coisa Mais Linda E O Tanto De Flor Que Dá O Meu Está Florindo Muito O Meu Grandão E Olha Que Eu Estou Precisando Replantar Ele Que Já Faz Tempo Que Não Replantei Ele Está Sentido Eles Adoram Para Os Rabos De Macaco Florescerem Sempre Faça O Replanti Coloque Bastante Adubo Principalmente Agora Nessa Épo Que Eles Adoram Olha Esse Aqui É O Meu Rabo De Rato Só Que Do Rabo De Rato Eu Não Tenho Mudinhas Dele Disponível Mas Olha Que Lindinho Que Está Ficando Lindo Né Então Pessoal Por Hoje O Víde Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Se Gostou Deixe O Se Inscreva Aqui No Canal Para Não Perder Nenhuma Novidade Ainda Estou Terminando De Arrumada Aqui Uns Dias Vou Fazer Ali A Partilheira De Escada Que Vocês Deixaram Nos Comentários Que Vocês Queriam Que Fosse Escada Vai Ficar Muito Lindo Até O Próximo Vídeo Tchau